Olá, nobres, amigos e iluminados leitores do blog do Gil, se ele te insista, a Construir Cãima, a melhor loja de ferragens e materiais do bairro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil, vai sortear esta churrasqueira parrilha, Califórnia, vai ter uma fumaça aí na sua casa aí, a cada cem reais você ganha um cupom, a cada cem reais de compra ganha um cupom e o sorteio será dia 25 de agosto, em um dia iluminado. Tchau, tchau.